Fala rapaziada, Aurélio 222 iniciando mais um vídeo Rapaziada, hoje o vídeozão aí vai ser um vídeo completamente diferente do que vocês estão acostumados Hoje vai ser um rolêzão noturno aqui com a nossa galerazinha aqui A gente tá aqui com Josué, Fernando, Mike Como é que é teu nome? Mike Ai, tamo aqui com o Mikezão, mano, filho Então rapaziada, acompanha esse vídeozão aí que a gente vai tá mandando uns grauzão top aí, né E bora que bora, filho Bora, filho, pega, ó, ó a estrada ao trânsito, filho Lá vem, tá pensando que mais é brincadeira? É, aqui não para não, aqui é trânsito direto Ei, desgramado Esse gordo vai safado Fechando os outros Querem derrubar nós dois É Eita, filho Seus graus são com um Aí rapaziada, a gente chegou agora aqui no postozão, mano E a gente vai tá dando um treinozinho aqui de KM, filho Então acompanha aí que a gente vai tá Eu e o menino aí vai tá tentando raspar a mão de KM aqui no posto Então bora que bora Tamo aqui com O Mike, né, manda um salve aí, filho Josuézão Vai lá, José, tentar raspar a mão lá O José tá aprendendo, mano, na 29 Bora filmar ele aqui Bora que bora Vai, 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 não muxa não Vai com tudo, filho Pega, pega Olha a rodadinha dele Vai lá, vai lá, agora sai Rapaz, moço Filma eu aí, filma aí O lado da corrente tava furando meu pé Vai lá, vai lá É 29, ele vai falando Ai, é muito fácil de raspar a mão, marrar aquilo ali, ó Olha o tamanho daquilo ali 29, papai Pesada, tô me acostumando, ó Quando eu rebaixei aqui, praticamente eu mudei de bike Já vai ficar totalmente diferente Deixa eu pegar Égua Égua Credo, derrapou o pneu O pneu derrapou Ainda bem que tu tá nesse piso aqui, Liz É porque vocês tão aprendendo, mano Ou vai pro ladrão ou vai pra esses pisos linhos aqui, ó Vai, vai Aí, tá saindo Pra quem começou treinando esses tempos aí Tô zoé Última tentativa dele, né Bora ver isso aí Tá saindo melhor Égua Sei de bateu Tem que tomar água Sei de massa É Vai que bora Então, galera Agora a gente vai tá pegando aqui BR novamente, né Tentar filmar uns grauzinhos nossos aí Ô, lesão básico, mano Só pra tá distraindo aí mesmo E tá tendo aqueles grauzinhos top, filho Bora que bora Tentar filmar uns grauzinhos Tentar filmar uns grauzinhos Tentar filmar uns grauzinhos Tentar filmar uns grauzinhos Vai bandigrar um moço Nossa Credo Credo Credo, você Credo Vai tomar Credo Credo Pô Lá Lá Pôso, não é É bobosão, não gosto de grau É, bobosão, é Não gostou muito não É, vendendo buzina É o pinguinho Ele tava nerdão Eu passei por ele Vai lá, vai gordo Vocês três Vai logo vocês três Vai logo Vai logo vocês três Vai lá Não, meu chino Meu chino já tá partindo aí no meio Vai bandinho em cima Vai, vai Acelera a perna Vai, vai Vai, vai A CIDADE NO BRASIL Subi burak Subi burak Subi burak Subi burak É só esperar ficar pronto, né Bora que bora Olha quem chegou aí, rapaz Olha o Léo de antigamente Grava no rolê noturno aqui Esse bicho é vela da onda Suave na nave, não tem que ir na manteiga Cedo, filho Gil, né, pai Rapaz, eita, pô É, rapaziada, a gente comprou um pastão aqui, mano Lá já tá indo pulsar a bateria, né Tá 2% Bora botar pra carregar E a gente vai tá tentando finalizar o vídeo aí, né Logo, será, vem descarregar logo agora, Zé Cê tá doido Deia ter muitas aventuras aí pra frente Aí, rapaziada, a gente tava no meio do rolezinho, né É, o celular acabou descarregando Então A gente teve que ir lá em casa Pegar o carregador, mano Fazer bastante coisa aí Acabou que ficou no tarde, né O Fernando foi até que ir embora Então, rapaziada Eu botei o celular aqui pra carregar aqui Na tomada aqui, mano, ó No meio da rua, filho Praticamente no meio da rua, né Não é no meio da rua porque nós estamos na calçada Mas é isso aí Então, rapaziada O vídeozão foi esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Com um rolezão aleatório aí, né Noturnozão aí Os parceiros aí E em breve, mano Vai tá vindo vídeos melhores aí pra vocês Então já deixa o like aí Compartilha Se você gostar desse estilo Desse estilo de vídeo Comenta aí Que a gente tá trazendo mais Então, falou Um abraço Tchau Tchau